O pessoal aqui do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, está instalando aqui os quebra-molas, os redutores de velocidade na rodovia Riachão, sentido Lagarto e Riachão. De acordo com informações, serão quatro quebra-molas instalados aqui entre a sede do município e o povoado Itaperinha. O pessoal que já terminou aqui o primeiro, para concluir os outros em direção lá à Riachão. O pessoal do Deputado está aqui, organizando o trânsito. Para ver também se evita mais os acidentes, né? O pessoal presta atenção aí nos redutores, serão sinalizados. O pessoal do Deputado está aqui.